Vamos a Uberaba, a mulher tem carro roubado no meio da rua, lá na cidade de Uberaba. Olha a imagem registrada por o vaquero de segurança. São três criminosos que estavam armados e renderam essa vítima sob ameaças e cometeram este crime. Olha lá, olha isso. Olha só como é que eles chegaram. Ela que estava lá parada. Gabriela Francis está comigo para trazer as informações direto de Uberaba. A população está assustada com crimes como esse que vem acontecendo também agora na nossa região, na região do Triângulo Mineiro. Gabi, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rafael. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Esse roubo aconteceu na noite de ontem no bairro Santa Maria, aqui na cidade de Uberaba. E de acordo com o boletim de ocorrência, essa mulher estaria voltando para casa depois do trabalho. Então, teria recebido uma ligação pelo celular da mãe dela. Ela, como uma motorista prudente, estacionou o veículo na rua Goiás para poder atender a mãe quando foi surpreendida, então, por esses homens. É possível ver também, através dessas imagens de câmeras de segurança, o momento em que um homem chega pelo lado do motorista e, então, ameaça essa mulher. Ela aborda ela. De início, ela resistiu, mas logo depois, dois outros homens chegam e também continuam a ameaçá-la. Essa mulher, então, teria finalmente saído do carro com a chave na mão, só que o homem que estava do lado dela pegou a chave da mão dela e ainda teve a audácia de pedir a ajuda dela para ligar o carro. Essa mulher não se feriu, mas ficou muito assustada com toda essa situação. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e agora a polícia utiliza também dessas imagens de câmeras de segurança para poder tentar encontrar aí esses três suspeitos desse crime tão assustador, né, Rafa? A mulher apenas estacionou o carro para atender a uma ligação e nem poderia imaginar o que iria acontecer em seguida. Assustador mesmo, Gabi. Falou muito bem. Assustador. As imagens estão sendo utilizadas pela polícia e os bandidos pediram até a ajuda dela para ligar o carro. Que coisa. Obrigado pelos detalhes.